Aí, rapaziada, Nonati! Batatinha... Cara, um pouco, um pouco, né? A gente sabe que tem muita história envolvida nesse jogo. Chegou a hora de dar o troco, Batatinha. Começa hoje, mano. Eu sei que você quer saber aquele placar. Quer, cara. Dois a zero nós, mano. Dois a zero? Você quer saber o placar ou você quer saber o sentimento? Ah, dois. Não, acho que eu... Por enquanto eu tô calmo, porque eu acho que hoje o Palmeiras... É... O Palmeiras não vai perder hoje. Toda mística, né? Acho que o Palmeiras não vai perder hoje. Tô calmo. É... Inclusive, cara, eu tô tão calmo que eu vou copiar o palpite do meu amigo aqui e vou deixar até ele falar. Então vamos saber, né, qual que é? Três. Três? Três a zero. Vai ser isso aí, ó. Três a zero. Hoje eu tô coado. E você, Pepe? Mano, dois a zero. Dois a zero. Palmeiras é um jogo difícil, mas eu acredito que esse elenco aí vai entrar focado. E se fizer o resultado hoje, seria maravilhoso, mano. Então vamos torcer pra que isso aconteça. Vem cá, vem aqui. Você nunca dá seu palpite no react. Não, cara. Vamos lá, agora filmando aqui você. Palpite é baseado. Vai. Eu acabei de mudar meu palpite. Mano. Tava zero a zero até agora, desse momento. Um a zero, Palmeiras. Um a zero. Vai. 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 Finalização. Ah, fiz a finalização, mano. Não tava impedido não, hein, seu. Ah, Arthur, mano. Ah, Arthur, mano. Aqui bateu bem, mano. Aqui bateu bem, Cauê. Tocando tortinho ali, mano. Se ele acerta aqui é com o cara. Não, que eu sei. Pula. Tocando tortinho. Mano, ele dormindo. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Tocando tortinho. Mas então, já apareceu... Meu deus. Aaaaai. Caralho. Pega de prima, mano. Pega. Puta merda. Mas que é isso hoje? Que você fez? Ah, o que você fez? Não, cara. Toda a novidade. Mãe. Tocando tortinho. Tocando tortinho, eu. Tocando tortinho. Tocando tortinho. Tocando tortinho. Tocando tortinho. Tocando tortinho. Masla. Nossa, você tá tomando a mão aí, meu batalha. Caralho. Caralho, ele tá calanteando isso em você, mano. Nossa, sério. Essas bolas batidas pra frente, tá voltando todas, caralho. Olha lá. Essas bolas tá voltando todas? Parabéns com isso, mano. Caralho, agora quando o Rótico aparece, parece que eu venho, caralho. Mas ele é seu merenteão ainda, mano. Esse livro é de toda bola, cara. Eu não consigo entender o maluco experiente, ele se livra de braço da bola, mano. Só o meu nome dele, calma. Onde é a bola desse moleque? É melhor ter dado a falta. Caralho, moleque infeliz, mano. Caralho, por que a gente faz isso com a burra, mano? O moleque é arrombado, que é esse moleque. É a melhor que dá da fulma, mano. Ele é arrombado mesmo. O moleque não dá pra jogar, mano. O moleque não dá pra jogar, sabe? É isso que ele tá jogando de raiva, mano. Ele joga de raiva, tá ligado? Ele não sabe o que vale esse jogo. Ele tá desconectado do bagulho, mano. Caralho, já saca ele e mete o rumo nessa porra. Ele não sabe o que tá em jogo nessa porra. Mano, caralho, velho. Porra, velho. Antes era chuva ali na área. Agora eu chuvei em qualquer lugar do campo, agora. O Rússio tá roubado. Parabéns. Parabéns, velho. Ele está na direita pra fazer merda do outro lado. Caralho, aonde ele tá tem merda. Olha lá, olha que merda que ele fez. Olha o cara. Olha o cara. Olha esse filé da puta vagabundo do caralho. Caralho, velho. Caralho, desmiassado. Que jogador arrombado. Pelo amor de Deus. Se for melhorar renovar com esse maluco, vou ter um ataque. Vai renovar? Vai renovar. Caralho, Gabriel. Os dois galhos. Tá fazendo isso, mano. Tem que pegar o risco. Caralho, velho. Os dois, caralho, é a dupla de Maricardão e do inferno. Caralho, ela é a dupla, mano. É a dupla infernal. O Batman e o Rússio em dupla. Mano, é a dupla infernal, mano. Não é nada de tudo, mas... Que infernal, mano. É, 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 é. Foi nada de tudo, cara. Ah, brincadeira, hein, mano. E ela foi falsificada, mano. Essa bola foi forte. Caralho, meu Deus do céu. Bate um gol. Ah, que isso, mano. Só chuta, velho. Pelo amor de Deus, mano. Toca do lado, mano. Ah, não, velho. Porra. Que isso. Te vai dar falta também, ou seu pagavão? Ele não deu. Ah, não é possível. Ele não deu. Ele fez assim, mano. Não, não. Vamos, 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 viga. Ah, viga. Ah, não, mano. Não é possível, velho. Ah, não, mano. Tá certo, mano. Ah, viga. Não, mano. Que bolão, hein, mano. Ah, não, mano. Muito bem dançado. Ah, não, não sei não, velho, caralho. Caralho, mano. Você sabe tudo errado. Olha o ódio, cara. Vai tomar no cu. Filho da puta, de lateral, mano. Você é louco. O que você tá fazendo esse retardado, velho? Porra, velho. Não, mas nem pode. Não, mas nem pode. Não, não pode. Chuta essa porra, mano. Fica brincando com ela na área. Porra, vai se mover, mano. Mas esse cara é insuportável, mano. Burre, hein, velho. É burro, mano. Você toma esse gol, ele tem que matar ele, velho. É burro, hein, mano. Ele é burro mesmo, mano. Do jogadores de um burro que o Palmeiras tem. Ah, não. Vai voltar pra trás esse louco, mano. Para ou um jogador vagabundo, hein, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ele é muito burro. Ai, o Everton, não! Caralho, o Goiá, mano. Caralho, esse Marforcha. Pariu, é um mais doente que o outro, velho. Viva, o Cavani, na sequência, o Everton Spalma. Ah, não dá, vai ser muito burro. Vai ter dois minutos aí. Ô, mano, se o Abel não se bater, eu não tirar o Marforcha agora, mano. Marcos, passando a liberdade. É a menor condição, Marcos Rocha, mano. Então, põe o Luan, que é capaz de fazer menos merda que o Rocha, mano. Vai, pô. Vamos aqui, ó. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Veiga, veiga, que é isso, veiga? Caralho, o que é isso, mano? Tô tentando compensar, ele tem o começo do lance e fazer cedo agora. Isso aí, tá que contra-ataque, né? Não, não, não. Não, não, caralho, velho, por favor, mano. Palmeiras, no céu, mano. Boca a bola, então, mano. Caralho, ajuda nós aqui, mano. Por favor, mano. Nossa, jogamos nada ainda. Ah, é brincadeira. Nem coloca, velho. Você coloca a balada, velho. Ah, ele tirou. Não, olha agora, velho. Aí também é perdafé, né? Fiz que ele ia pôr no mais, que machucou. Aí, vou lá, velho. Vai tomar no cu, ó, velho. Tá bom, mano. Tá bom, quase o caralho. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá ali, mano. Time do caralho, mano. Tomado.